Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop de MASP, os métodos e análises para a solução de problemas. Hoje, como convidado, a gente tem o CEO da Voito, o Tiago, que está aqui mais uma vez com a gente para dar oito dicas, de oito passos para resolver qualquer tipo de problema. Se você não conhece o Tiago, que eu acho muito difícil, eu vou dar uma apresentada aqui para vocês. Além de ser o dono, o CEO aqui da Voito, o Tiago, ele dá aulas de empreendedorismo, está sempre aí ligado nesse mercado de inovação, procurando as melhores soluções para os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Inclusive, no mês passado, ele teve até lá no Vale do Silício, tentando achar aí o que tem de melhor no mercado e no mundo, para a gente estar passando esse conhecimento para vocês. Então, vou chamar aqui o Tiago. Fala, obrigado, Ana. Tchau, Tiago. E aí, pessoal, muito bom estar com vocês aqui, mais uma live, trocar um pouco de ideia a respeito de algo tão importante, tão presente no dia a dia das empresas. Às vezes, até menos do que necessário, mas certamente todas as empresas são ricas em oportunidades, ricas em problemas a serem resolvidos e a gente ter um método estruturado é algo muito importante e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É, né, Tiago? E que trabalho não tem problemas. Não tem nenhum. E o nosso trabalho é sempre resolver problemas. No fim das contas, em qualquer profissão, a gente tem que resolver problemas. E se existe método para isso, eu acho que todo mundo tem que conhecer, né? Justamente. Já desenharam isso. É um pouco do que a gente vai apresentar para vocês aqui. Já houve uma preocupação, uma reflexão em qual é a melhor forma, qual é o melhor passo a passo para resolver os problemas de forma assertiva, direto ao ponto, sem perder energia. E isso é o MASP que a gente vai trocar ideia aqui agora. É isso. Então, o Tiago vai dar uma introduzida agora nesse assunto antes das nossas perguntas. Só lembrando que fique à vontade para participar aqui com a gente. Pode mandar a sua dúvida, seja na nossa plataforma ou pelo Instagram, que a gente está ao vivo. Pode mandar aqui que eu passo para o Tiago. Show! Para a gente começar, o que significa MASP? Você que chegou aí, fez inscrição nesse workshop ou então está navegando aí no Instagram e viu a live, oito? MASP. O que esses caras estão falando? O que é MASP? É o Museu de Arte de São Paulo? Não! Definitivamente MASP não é. Também é isso. Mas no nosso caso aqui, o MASP é um método, um jeito de pensar, um framework, uma metodologia, um passo a passo. Então, é um método para analisar e solucionar problemas. Então, já começa por aí, né? Um passo a passo para a gente poder criar um processo de reflexão, de análise e depois, e só depois da análise e da reflexão, a gente soluciona. Solucionar o que? Problema. Ah, Tiago, mas o que é problema? Problema é toda e qualquer diferença entre o valor esperado e o valor realizado. Essa lacuna é uma oportunidade ou um problema. Então, qualquer tipo de problema dentro de uma organização, seja alto índice de reclamação de clientes, alto tempo de espera no processo de atendimento, alto volume de desperdício dentro de uma linha de produção, alto índice de reclamação dos clientes na prestação de um serviço. Então, todos esses tipos de situações geram problemas e tem uma maneira de criar, de resolver, de pensar problemas. Quais são as vantagens disso, né? Qual o grande objetivo do MASP? Primeiro, melhorar resultado da empresa. Problema necessariamente tem que estar atrelado a algum tipo de indicador, né? Para a gente poder ter noção clara do tamanho do problema. E esses indicadores devem estar sempre atrelados aos resultados de uma organização de forma direta ou de forma indireta. Seja resultado financeiro, seja resultado comercial, que também é financeiro, seja resultado dos processos internos, processos de recursos humanos, que aí já não é tão financeiro assim diretamente ligado, mas é resultado. Resultados relacionados à segurança, que mede a sustentabilidade da organização. Muitas vezes, não está direto na grana, mas é um resultado importante para o crescimento de um negócio e por isso está aí uma boa oportunidade. Então, a primeira coisa para a gente utilizar o MASP, o primeiro objetivo deles é gerar resultado para a empresa. O segundo, identificar a causa raiz de problemas e gerar ações assertivas. Vamos com os cuidados aí, olha só, o método para solucionar problemas faz com que eu consiga identificar a causa raiz. Tchau, o que é isso? Causa raiz. Cada hora você vem com uma novidade. Causa raiz é a causa fundamental de um problema. É aquela causa que uma vez que ela é identificada, a gente consegue ter maior segurança que o problema não vai voltar a acontecer. Esse é o conceito da causa raiz. E isso é uma questão muito importante no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente vai executando as ações sem refletir sobre realmente qual que é a causa fundamental. E aí a gente executa, de repente no mês seguinte o problema persiste, continua, a gente não consegue tomar ações fundamentadas, ações assertivas. Então, esse é um outro ponto muito importante. Na sequência, o terceiro objetivo do MASP é reduzir retrabalhos com ações ineficazes. Exatamente, retrabalho, desperdício e risco. Ações ineficazes, elas podem não apenas não chegar no resultado pretendido, mas também piorar o resultado que já era performado. Então, esse é um outro cuidado. A gente tem que focar, dado o ambiente de empresas cada vez mais cheio de compromissos, responsabilidades e atividades, a gente tem que focar em fazer ações de fato direto e que agreguem valor para a companhia. O outro objetivo é adotar uma mesma linguagem, o que facilita a troca de experiência. Eu já trabalhei com o MASP dentro do Grupo Votorantim, já trabalhei com o MASP dentro da MRS Logística e já trabalhei com o MASP em outras empresas nas quais eu realizei consultoria. E o grande ganho disso é que é uma unidade de discurso, é uma metodologia que permite que a gente troque as experiências, que a gente crie um ambiente participativo, democrático, que fazem com que as pessoas de múltiplas áreas consigam contribuir com múltiplas visões. Essa é uma questão muito importante no MASP. A gente consegue chegar nas causas raízes porque a gente provoca a reflexão sobre todos os aspectos. E por fim, a gente otimiza os esforços através de planejamentos e análises. Então você vai aprender no próximo slide o que é esse processo de planejamento e análise em cima do MASP. O MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, ele segue o ciclo PDCA, que segue o raciocínio de planejar, executar, checar e agir. É o Plan Do Check and Act. Se você faz administração, se você faz engenharia de produção ou outras engenharias, se você vai trabalhar dentro de um ambiente de negócios, você vai ouvir falar nesse PDCA. É o ciclo de melhoria contínua que todos os negócios, processos e resultados perseguem. É ano após ano, é mês após mês, como nós refletir sobre o que nós fizemos no período anterior. O que deu certo, eu vou intensificar. O que deu errado, eu vou deixar de fazer. E vou criar aí um momento de aprendizado e de consolidação para o próximo ciclo. Esse é o ciclo PDCA. E o MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, ele segue o raciocínio de planejar muito bem tudo o que tem que ser planejado, ok? Então, nesse momento, eu vou identificar o problema, vou observar, vou analisar e vou montar um plano de ação. A etapa de execução, o Do, que é a execução do plano de ação propriamente dito. Depois disso, eu vou verificar se o plano está aderente, se as ações estão gerando o resultado esperado, se realmente está tendo impacto naquele resultado. E vou agir e vou tomar as conclusões, sejam conclusões de padronização do que deu certo, e também o momento de Lessons Learned, que é a última etapa do MASP. São as lições aprendidas. Qual conclusão eu tiro desse processo de análise crítica? Aí vem uma pergunta assim, ah Tiago, como que eu aplico isso? Você aplica sempre que tiver uma necessidade. Mas, a gente separou aqui, a gente, nesses workshops, a gente separa perguntas que são enviadas nas nossas redes sociais, de modo que a gente consiga nutrir e fazer desse uma boa oportunidade de tirar dúvidas dos nossos alunos. Então, se você está assistindo aí, aqui no Instagram, você pode mandar teu alô aí agora, se você está assistindo no YouTube ou nas nossas outras redes sociais, você pode entrar em contato para que a sua dúvida seja respondida aqui ao vivo. Mas, além disso, a gente separou também algumas dúvidas principais para clarear tudo a respeito desse assunto. Vamos lá? As dúvidas, Tiago, a gente já tem aqui, ó, o Omar, a Monique e o Luan dando um alô. Tem pessoal lá de Manaus, Porto Real, no Rio de Janeiro e Durandé e Minas Gerais. Um alô aí para o pessoal, sejam bem-vindos. Coloca aí na plataforma também de onde você está assistindo a live de hoje. Interaja aqui com a gente para deixar esse papo mais produtivo. Massa! Mas, vamos lá! A primeira dúvida é da Carolina Magalhães, de Santa Catarina. O MASP pode ser utilizado na resolução de qualquer problema? Eu comecei falando sobre isso, Carolina, Carol, vou dar a liberdade de chamar de Carol, eu sempre aqui encurto os nomes. A Carol perguntou para a gente, pode ser aplicado em qualquer problema? Sim! O MASP pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio. Pode ser um setor de serviços, pode ser um setor industrial, pode ser uma linha de produção, pode ser desde a visão estratégica da organização, a visão mais micro, mais rotina, mais passo a passo. Então, quebramos esse paradigma que é muito comum, inclusive, que essas metodologias de melhoria contínua, tipo LIN, 6 Sigma, MASP, PDCA, é coisa de indústria. Qualquer tipo de negócio. E outra coisa, Carol, qualquer tipo de maturidade empresarial, maturidade de gestão, pode aplicar o MASP. Desde uma padaria, até uma rede de franquias, até uma grande indústria. A metodologia é super versátil e serve para pensar sobre cada problema. Beleza? Essa é legal, Roberto. Eu vou te passar a minha percepção a respeito desses novos métodos de gestão. Se assim a gente pode dizer, né? Existe uma necessidade muito grande das empresas de criarem seus próprios meios de pensar os seus contextos e suas realidades. Isso faz com que as empresas tenham maior aderência cultural a uma determinada metodologia. Afinal de contas, o Lean Manufacturing das indústrias japonesas, ele necessariamente vai ser diferente do Lean Manufacturing das indústrias brasileiras. São culturas diferentes, são pessoas diferentes que fazem um ambiente em um contexto diferente. Então, dito isso, as empresas têm necessidade de criar suas próprias ferramentas, de personalizar as aplicações. E aí surgem nomes. Growth Hacking, Lean Six Sigma, Six Sigma, PDCA, Demake, Kaizen, SMED e por aí vai. Então, é importante a gente entender que essas ferramentas, esses frameworks, essas metodologias servem para ou como uma grande referência. Uma referência na qual a gente deve se inspirar e fazer uso da melhor forma. Beleza? Então, existe um raciocínio por trás principal, mas dezenas de variações. Aí eu vou responder a pergunta do Roberto. MASP, PDCA e Demake. O MASP, eu já expliquei o que é, você está ligado, método de análise de solução de problemas. Ele usa a metodologia por trás, o PDCA. Por quê? Por esse método passa por planejar, executar, checar e agir. Exatamente como aquele ciclo mostrado alguns minutos atrás. Então, o MASP usa o PDCA. Aí existe uma diferença entre o PDCA e o Demake. Mas também é uma diferença apenas de organização das informações. Ou até mais, categorização das informações. O ciclo é o mesmo. O Demake vai definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E o MASP, planejar, executar, checar e agir. O raciocínio é exatamente o mesmo. Investe-se uma energia muito grande na base, no processo de planejamento, no processo de levantar todas as variáveis que influenciam no processo, todas as causas, reflexão sobre todos os pontos, para só depois gastar energia no processo de execução. Então, esse é o mainstream por trás dessas lógicas. É pensar que primeiro eu preciso de planejar para depois executar. Por quê? Porque empresas não têm muito espaço para aquele momento de tentativa e erro. Talvez, 30 anos atrás, o grau de competitividade era menos agressivo, a informação não estava tão disseminada e ainda tinha espaço para amadorismo, para entusiasmo. Hoje, esse processo de tentativa e erro se mostrou um grande risco para as organizações, risco de se expor, de imagem e a gente tem que tomar muito mais cuidado sobre cada passo que vai ser dado. Por isso, o planejamento é algo tão importante. Vamos para a próxima pergunta, então, da Fernanda. Por onde começar a aplicar o MASP na empresa? Legal, Fernanda. Por onde começar a aplicar o MASP? Você vai começar por onde o calo está apertando, beleza? A gente sabe que empresas costumam ser um grande oceano de possibilidades e de oportunidades. Tem frentes de trabalho, de melhoria em todas as áreas. Recursos humanos, áreas comerciais, áreas financeiras, áreas de produção ou operação, áreas de suprimentos, áreas logísticas. Na real, todas as áreas, independente do nível de maturidade, arriscaria dizer, até nas empresas mais de alta performance, todas as áreas têm oportunidades de ficar ainda melhor, sempre. Só que, na nossa vida, a gente tem aquela necessidade de dimensionar recursos, de definir prioridades. Então, embora as oportunidades estejam a todo momento, a gente tem que, a todo momento, também definir o que é mais importante fazer. Então, para começar a aplicar o MASP, procure identificar quais são os problemas que mais estão incomodando a tua empresa. O seu gestor, a sua diretoria, o seu business de forma geral. Procure entender com os teus clientes internos, o seu chefe, quais são as necessidades, quais são os seus desafios. E, a partir daí, você vai entender qual o problema que você deve atacar. Uma outra recomendação que eu coloco também para a Fernanda é de não começar com um problema muito grande. Por quê? Porque pode demorar muito para você colher resultados. Então, é legal a gente fracionar um problema e trabalhar de modo a gerar resultado naquele processo específico. A partir daí, você começa a ter envolvimento das pessoas, engajamento do time, que começa a vir valor e vantagem na adoção dessa metodologia. Legal, Fernando? Então, vamos para a próxima da Angélica Matos. Quais são as etapas mais críticas do MASP? Etapa mais crítica do MASP é o processo de planejamento. É o processo de definição. Porque qualquer interferência, pequena interferência no pontapé inicial, no toque da bola na partida, gera uma grande discrepância lá na frente. Eu gosto bem do exemplo, que eu já escutei uma certa ocasião. O cara falou assim, cara, imagine uma flecha sendo lançada. Não vou te lançar a flecha não, tá, Ana? Mas vamos supor que eu tenho que lançar um alvo aqui na frente, na flecha. Se, no momento da minha definição aqui, se eu fizer uma pequena variação para cima, ao longo de 20 metros, essa flecha vai sair da sala aqui, vai sair do nosso estúdio. Vai ser longe. Por quê? Um pequeno erro no processo de definição gera uma amplitude enorme de problemas. Então, o primeiro ponto, o ponto mais crítico, a etapa mais crítica do MASP é a etapa de planejamento. É a etapa de controlar os ânimos das pessoas e falar, calma, vamos planejar, vamos colocar as coisas em ordem, vamos pensar todas as variáveis para só depois meter bronca na execução. Esse é o ideal, não é isso, Ana? Ah, mas a gente tem também tudo acontecendo de um modo tão rápido hoje em dia. Eu entendo que tem os dois lados, né, Thiago? Ao mesmo tempo que o planejamento é essencial e importante e eu acredito que ele dá muita produtividade, tem também uma velocidade de mudanças acontecendo de forma tão rápida que se você não toma, às vezes, decisões ali enquanto aquilo está acontecendo, acaba que o planejamento já está defasado e não vai servir em nada na hora da execução. Então, eu acho que tem que saber ponderar o que tem que ser melhor planejado e o que a gente tem que agir ali no momento para solucionar aquele problema. Exatamente, tá com o Guedes de Razão. A velocidade, a Ana falou da visita no Vale do Silício, lá, um dos lugares mais inovadores do mundo e lá, dentro dos aprendizados que eu consegui coletar lá, um deles é a velocidade é a maior arma de uma empresa. A velocidade de adaptação, de colocar as ideias em prática, de realmente buscar esse processo de inovação continuamente. Mas é isso mesmo, então, assim, o processo de planejamento é muito importante, a gente sabe que ele é muito importante e esse é um processo, uma das etapas mais críticas, tá, Angélica? Dentro do lançamento de um projeto. Então, tome sempre muito cuidado e uma vez que a gente sabe que é um processo crítico, a gente já monitora os riscos para minimizar os impactos. Vamos para a próxima. O Douglas Werneck pergunta, quantas pessoas estão envolvidas na aplicação do MASP? Douglas, quantas pessoas estão envolvidas na aplicação do MASP? Depende do tamanho do problema que você vai tratar, ou da quantidade de áreas e ou processos envolvidos naquele momento. Como que dá a aplicação do MASP na prática? Tem-se um problema, beleza? Diante desse problema, a gente tem um desafio e tem um responsável, normalmente um líder. O líder quem é? O líder é o cara que responde por aquele problema, ele tá com o dele na reta naquele momento ali, ele tem que resolver o problema, tá na conta dele. Daí ele fala, eu preciso de resolver um problema, minha meta não foi alcançada, o que eu posso fazer para resolver um problema? Eu vou envolver pessoas chaves das áreas, então, ah, eu preciso de alguém dos suprimentos, preciso de alguém do RH, preciso de alguém da área comercial, preciso de alguém da produção, eu preciso de alguém do marketing, todo mundo junto aqui para resolver esse problema. Legal. E a partir desse fórum, dessa equipe, você usa o MASP para responder as perguntas em cima de cada etapa, identificar o problema, analisar e seguir todo esse fluxo. Então, o número de pessoas vai ser proporcional ao número de processos necessários para que o problema seja resolvido. Aqui, vale a pena destacar que é muito importante que todas as pessoas chaves, com autoridade sobre as respectivas áreas participem, e é muito importante que a gente crie um momento onde todos possam contribuir com os seus respectivos pontos de vista, com as suas respectivas dores, de forma a criar um consenso coletivo. Beleza? Então, está respondido Douglas, quer dizer, mais ou menos respondido, porque a quantidade depende, ela é variável, e aliás, não tem nada certo ou errado, de pô, ah, dois é certo, três é errado, quatro, nada disso. Isso aí vai muito em função da necessidade. A gente tem que lembrar que as ferramentas de gestão, Então, MASP e por aí vai, existem para nos atender, e não a gente atender a ferramenta de gestão, beleza? Vamos nessa. A próxima é da Mônica Alves. Como preparar a equipe para iniciar a aplicação do MASP? Ô Mônica, eu acho que o processo, o sucesso da aplicação do MASP está muito relacionado à preparação da equipe. E como preparar uma equipe para poder passar por esse processo de aplicar o MASP? A capacitação é o grande caminho. Busque sensibilizar essas pessoas, mostrar a importância do processo, mostrar quais são os seus papéis nesse momento, e como vai funcionar esse momento de análise e de solução de problemas. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter é no processo de seleção das pessoas certas, e no processo de sensibilização e engajamento das pessoas. Então, essa preparação, ela parte por sensibilização e engajamento em relação à importância e vantagens. O ser humano quer saber o que ele vai ganhar com isso. Então, quando a gente mostra para a equipe que o MASP vai dar mais tranquilidade, que vai gerar mais sustentabilidade nos resultados, e que vai fazer com que as pessoas que respondem por aquilo consigam ter mais tranquilidade profissional, e obviamente com isso perspectivas, esse é o grande ganho que motiva todo mundo a aplicar a metodologia. Na maior parte das vezes, os problemas, eles trazem desgastes para os colaboradores da empresa. Se você consegue resolver a causa raiz daquele problema, consequentemente, a vida ali daquele colaborador vai melhorar porque ele não vai passar tantos problemas de forma repetida. Então, isso é até legal de falar, né? Olha como que isso vai resolver no seu trabalho. O que vai evitar de desgastes, enfim, trabalhos redobrados. A gente tem sempre que destacar que o MASP, ele tem que ajudar, ele tem que trazer tranquilidade para a pessoa. É o que as pessoas buscam no ambiente de trabalho, né? Então, quando vai se adotar uma nova metodologia, tipo 5S, MASP, PDCA e por aí vai, as pessoas já ficam com uma certa resistência. Então, assim, não, você não vai trabalhar mais por isso. Você vai trabalhar melhor. Então, esse é um grande cuidado. A Ana colocou muito bem. E agora vamos, acho que é a última pergunta. Então, já vamos preparando aí se vocês... Eu não sei se é a última ou a penúltima. Penúltima. Então, vamos lá. A penúltima pergunta é do Matheus. Quais as responsabilidades de cada pessoa da equipe na aplicação do MASP? Tem essa diferença, Tiago? Normalmente, tem uma diferença do líder, que é o responsável, que tem que ter alguém para conduzir, para provocar, para agendar as reuniões. E da equipe. Não tem lá aquela relação hierárquica e tal. E ainda na relação líder e equipe, não é uma relação hierárquica necessariamente. Pode ser reflexo da estrutura da empresa, mas não necessariamente. Então, as duas funções básicas. Líder, com a função de responsável, com a função de fazer a coisa funcionar. E equipe, com a função de colaborar e de agregar para que o resultado seja alcançado. E agora, a última pergunta. Já prepara a sua, se você tiver. O Nilson Teixeira. Quais os principais desafios você já enfrentou ao utilizar o MASP? O Nilson, os principais desafios para a utilização do MASP são exatamente os mesmos principais desafios para a utilização de qualquer outra prática de gestão, de qualquer novidade. É o envolvimento e a sensibilização de pessoas. Então, esse é um ponto crítico, é um ponto de sucesso, é um ponto que realmente faz diferença entre o fracasso ou o sucesso da adoção de uma ideia, que é o envolvimento das pessoas. E esse é o cuidado contínuo que a gente tem que ter. Sensibilizar, treinar, mostrar valor, mostrar importância e fazer funcionar dessa forma. Afinal de contas, máquinas nunca vão inovar, nunca vão melhorar. Quer dizer, elas são melhoradas, mas quem melhora uma máquina é o ser humano com a sua capacidade de refletir, de desenvolver algoritmos ótimos e por aí vai todo um processo de otimização. Ou seja, é impossível mudar, é impossível melhorar sem mudar e esse é um desafio que a gente tem que ter o tempo todo. E é impossível mudar sem pessoas. Então, essa é a busca constante. E é difícil para as pessoas mudarem também. E aí entra a parte do líder de estar ali junto com a equipe, mostrando o caminho. E aí é isso. That's all, folks. Esse foi o nosso primeiro encontro, beleza? Hoje a gente falou aqui um pouquinho do MASP, de uma visão geral. Talvez você ainda não conhecesse tanto a fundo. Eu quero mandar um recado para todos os alunos que deram aqui as suas... mandaram as suas dúvidas e suas perguntas. O nosso agradecimento, que o nosso maior objetivo é justamente fazer essa troca. Se ainda assim com essa explicação ficou alguma dúvida, chama nas nossas redes sociais aqui que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. E já deixa o recado. Amanhã e depois tem outros encontros. Não é isso, Ana? É isso aí. Amanhã é com a Eliane, Eliana Oliveira. A gente vai falar sobre as ferramentas essenciais para a aplicação do MASP. E na quinta-feira com a Jaqueline Ferreira a gente vai falar sobre as habilidades necessárias para você executar, para ir direto lá na execução. Legal, galera. Mais uma vez, obrigado por você que está aqui acompanhando a gente. Uma enorme satisfação estar com vocês. Desejo enorme sucesso e até mais. Até mais.